Música Trajetiva louca Deixa ele puxar o ritmo que é isso Música 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 Viver no outro é o que me alope, eu te contei já larga, não vou levar pra trás Vem embora, eu quero não me acertar, mas faz três dias, eu vou no meu dom de mar Churraquinha, meu Deus, eu deixo de ser, o lugar não vai falar, minha estima é brava Eu não vou acertar, não vou andar, não vou andar, não vou andar, não vou andar Vem embora, eu quero não me acertar, mas faz três dias, eu vou no meu dom de mar Deixa eu decorar a sua filha Vai me encontrar na rosadinha Essa menina é um prazer Eu não sei o que eu não vou É uma filha Deixa eu decorar a sua filha Vai me encontrar na rosadinha Eu não sei o que eu não vou E deixa eu decorar Se inscreva no canal.